E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse sabadão falando sobre o Devin Booker. Ontem, o Devin Booker teve uma das maiores performances individuais que eu já vi em uma pós-temporada. Contra o Denver Nuggets, o Devin Booker conseguiu marcar 47 pontos com aproveitamento de 80% nos arremessos. Você tem noção do quão incrível é um jogador marcar 47 pontos com 80% de aproveitamento? Você tem noção do quão grandioso é isso? O Devin Booker ontem, basicamente, não errou nada. Não errou nada no ataque. Se eu não me engano, ele errou 5 arremessos no jogo. Foi algo simplesmente impressionante. Eu até comentei na análise que eu fiz desse jogo, que o Devin Booker, ele foi tão surreal que ele conseguiu ofuscar um triple-double histórico do Nicola Iotti e uma ótima atuação do Kevin Durant. Ele conseguiu ofuscar esses dois caras. Então, eu realmente fiquei extremamente impressionado com o que eu vi do Devin Booker ontem. Só que, sabe o que é mais impressionante ainda? É que nesses playoffs, isso tá sendo algo rotineiro pro Devin Booker. Isso tá se tornando algo recorrente pra ele. Esse nível de atuação tá sendo algo banal pro Devin Booker. Nessa pós-temporada, em 8 jogos, o Devin Booker, ele acumula médias de 36,9 pontos, 6,9 assistências, 2,1 roubos de bola e o aproveitamento nos arremessos dele é algo realmente que chama muito a atenção. 60,2% no field goal com 48,9% na linha de 3. São números que poucas vezes vimos um jogador tendo na pós-temporada. Pouquíssimas vezes. Porque o Devin Booker, ele está conseguindo aliar um volume de pontuação surreal com um aproveitamento nos arremessos tão surreal quanto. Sabe? Estamos vendo a história acontecer. Estamos vendo algo histórico. E o mais incrível é que quanto mais você se aprofunda nos números do Devin Booker nesses playoffs, mais você fica, sabe, impressionado com o que ele tá fazendo. O Devin Booker, ele lidera, ele lidera os playoffs em pontos em transição, pontos em isolation, pontos em bandejas, pontos após o drible e em pontos em meia distância. Esses números são do Stats Music. O Devin Booker, ele está sendo o melhor scorer desses playoffs. E estamos falando de uma pós-temporada que conta com nomes como Kevin Durant, LeBron James, Jason Tatum, James Harden, Joel Embiid e por aí vai. Um jogador conseguir superar todos esses caras é algo que você tem que aplaudir. É algo que você tem que admirar. E o Devin Booker, nos últimos anos, ele acabou sendo um dos jogadores mais subestimados da NBA. Muita gente questionava muito o Devin Booker, questionava o seu poder de decisão, questionava a sua capacidade de liderar uma franquia em pós-temporada. Só que depois do que o Devin Booker fizer nesses playoffs, porque ele ainda está nos playoffs, não tem como mais alguém questionar o Devin Booker. Simplesmente não tem como mais alguém colocar em xeque a capacidade desse cara de impactar em uma pós-temporada. Simplesmente não tem. Se alguém ainda questionava o Devin Booker como uma super estrela na NBA, depois desses playoffs, não tem como mais questionar. E eu admito, vou fazer aqui um mea culpa. Eu, eu duvidava ainda do Devin Booker. Eu tinha várias questões em relação ao Devin Booker. Só que depois do que esse cara fez ontem, e depois do que esse cara tem feito nessa pós-temporada, não tem como nem eu, nem você, questionar nada do Devin Booker. Ele é uma super estrela e ele é um dos grandes jogadores que temos na NBA atual. O Devin Booker, ele tem que começar a entrar no papo de top 10, top 8 jogadores na NBA. Ele tem que começar a entrar nessa conversa. Ele tem que entrar nessa conversa. Obviamente que eu estou falando top 10, top 8 da NBA atual, né? Antes que venham pessoas falando, ah, top 10 da história, não. Top 10, top 8 da NBA atual. O Devin Booker, ele tem que começar a entrar nessas listas. E trazendo aqui só mais um número do Devin Booker, que eu acho importante passar pra vocês. Depois do jogo de ontem, de 47 pontos contra o Denver, o Devin Booker se tornou o quarto jogador nesse século com 3 ou mais jogos de 45 pontos numa mesma pós-temporada. Sabe quem são os outros nomes nessa lista? LeBron James, Alan Arverson e Kevin Durant. O Devin Booker, ele tá no meio desses nomes. Então, pra encerrar o vídeo, o que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Se você era um dos caras que duvidava do Devin Booker, que subestimava o Devin Booker, eu sinto lhe informar que você vai ter que mudar a sua opinião. Você vai ter que mudar a sua opinião. Então, o Devin Booker, ele está obrigando, ele está obrigando todos que duvidam dele a mudar de opinião. Porque não tem como você olhar para o que o Devin Booker está fazendo nesses playoffs e ainda colocar pontos de interrogação nele. Simplesmente não tem como. E a atuação de ontem contra o Denver Nuggets serviu pra chancelar essa mudança de patamar do Devin Booker. O Devin Booker, depois desses playoffs, mesmo que ele seja eliminado nos próximos dois jogos, quando esses playoffs terminarem, o Devin Booker, ele vai deixar de ser um postulante a superastro pra se tornar um dos maiores superastros da NBA atual. Não tem como você não colocar o Devin Booker nesse patamar depois do que ele fez, depois, né, do que ele pode ainda fazer nesses playoffs. Então, só queria dar esse aviso pra vocês. O Devin Booker, ele é sim um superastro. E esses playoffs estão servindo para provar isso. Bom, qual que é a sua opinião sobre essa pós-temporada do Devin Booker? Quero muito saber a sua opinião. E eu quero saber o seguinte, você era um dos caras que questionava o Devin Booker? E se você era, você já mudou a sua opinião, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, rapaziada. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.